Essa é pra você que canta rap, presta atenção Acha que é só falagia e palavrão Chegou agora e diz que é miliano da função Diz não tem nada a ver sambar com rap, sou negão Vou te dizer, e você pode crer Que sem humildade você vai se fuder Aí se você é do crime ou não me interessa Minha cara é rima, jão, tô fora dessa Respeito, os mano sangue vão daquele jeito Salve pros guerreiros, parceiro de conceito Tamo junto, nosso hip hop ganha o mundo E se a guerra é entre a gente, nós tamo sem futuro Eu vi, porra que o sucesso vem aí Por causa de dinheiro os mano vai se destruir Orei, paz a todos, só Jesus é rei Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir